Olá, meus amores! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivanha, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Tô trajando uma blusa preta, um jaleco branco, um óculos vermelho. Atrás de mim, né? Tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do Município, uma frase, né? Caminhos da Educação. E muito bem acompanhada, né? Da minha parceirinha aqui, Cristiane. Bom, então, vamos à nossa aula de hoje? Sejam bem-vindos e espero que vocês aproveitem da melhor forma possível. Como eu falei, a nossa aula de Geografia, a nossa aula do oitavo ano, que é a nossa aula três hoje, né? Então, sejam bem-vindos. Bom, o tema da nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre a população mundial. É um tema, assim, que vocês trabalham desde, né? Quando entram, né? Na educação infantil, sempre falando, né? Da família, depois vai falar, né? Do bairro, depois fala ali da população da cidade. E assim a gente vai sempre falando. E na série de vocês, nós vamos falar agora de modo, né? Mundial. Então, em escala global é que nós vamos falar. Vocês até o ano passado estavam falando sobre a população brasileira. E agora nós vamos falar de modo geral. Isso, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse tema é que boa parte mesmo dos conceitos básicos vocês já aprenderam, vocês já sabem mais ou menos. O que nós vamos agora é só ampliar esses fenômenos para o espaço mundial. Mas aquela mesma ideia da população que você fala sobre o território brasileiro, estudando lá elementos ou algumas taxas, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? Fecundidade, crescimento vegetativo, distribuição da população. Isso nós também vamos trabalhar. Então, por isso, é importante até vocês terem noção de alguns conceitos referentes a isso, né? Então, logo, primeiro, né? Esse que não pode faltar para a gente relembrar aí, para a gente, né? Seguir a aprendizagem é o conceito da própria população. O que é população? É o conjunto de todos os habitantes de um determinado local. Também pode estar relacionado com os indivíduos da mesma espécie que coexiste em um mesmo lugar ou região. Então, neste caso aqui, a gente vai falar de população, população humana. Mas a gente poderia também, digamos assim, na biologia, por exemplo, na ciência, poderia estar falando de população de abelhas, população de formigas, né? De gafanhotos, o que seja lá. Então, são os seres, são os habitantes de um determinado local, ou que coexiste, os indivíduos de uma mesma espécie, como vocês estão percebendo aí. Mas, no caso da geografia, a gente trabalha sempre, nós, né? Os seres humanos. Então, vamos lá, agora que eu já aprendi, que é esse conjunto de todos os habitantes. Então, inicialmente, como eu falei para vocês, a gente estuda, né? Os habitantes do bairro, lá no ensino fundamental, né? Vocês estudam os habitantes do bairro, depois vocês estudam os habitantes da cidade, aí vem os habitantes do nosso país, da nossa região, da nossa região, do nosso país. E agora vamos estudar os habitantes, né? Do mundo. Vamos lá? É claro que são muitos aspectos e nós não vamos, numa aula só, poder fechar tudo isso. Mas vamos, de modo geral, dar aí uma pincelada, né? Sobre eles. E você, que é espertinho, pode pesquisar depois, né? E não, bora entender, né? Agora que eu já sei o que é população, como é que ela, essa população, ela veio crescendo ao longo do tempo. Então, eu fiz aqui uma linhazinha do tempo, pequenininha, né? Não muito grande, mas a gente teve vários cortes aí, né? Nessa linha do tempo, bora entender, né? Lá no ano 1, que vocês sabem lá pelo nosso calendário, ele é contado a partir do nascimento, né? De Jesus Cristo. Então, lá quando Jesus Cristo nasceu no nosso ano 1, nós tínhamos cerca de 250 milhões de habitantes. Aí pensa aí esse mundo inteirinho, os dados catalogados que a gente tinha, de 250 milhões de habitantes. Aí, pulando do ano 1 para o ano de 1600, ó, 1600 anos depois, nós dobramos essa população. Fomos para 500 milhões de habitantes. Parece muito, não é? Mas só que, de qualquer forma, nós levamos 1.600 anos para fazer essa dobra. Por que a PRO, né? Está chamando a atenção, né? Sobre isso, né? Aqui só para a gente entender, né? Que esse ano de 1600, né? O evento ali foi a questão do calendário, né? Gregoriano. Então, de qualquer forma, já começamos a ter um calendário em que muitas outras nações também se utilizavam, né? Desse calendário. Então, aí, pulando do ano de 1600, fomos para 1500, aquele período, em 1950, ó, tá perdido aqui. De 1950, aquele períodozinho onde a gente tinha lá, né? O mundo dividido, né? Entre dois, entre dois sistemas econômicos, do lado capitalista, do outro lado socialista. Então, olha o que que aconteceu. Nós pulamos de 500 milhões de habitantes para 2 bilhões e meio, ou seja, aumentamos no intervalo aí de 350 anos, nós aumentamos 2 bilhões de habitantes, porque os 500 milhões, né? Aumentamos em 2 bilhões de habitantes. Então, a população, ela praticamente explodiu, né? Nesse período aí. E aí, quando a gente muda de 1950 para 1987, aquele período lá onde estava se construindo, né? A cidade de Brasília, só para a gente entender o que estava acontecendo no mundo no momento, né? Aqui no Brasil, né? A gente estávamos construindo Brasília. Aí, nós pulamos, ó, nós dobramos. Olha o espacinho de tempo, gente aí, né? Trinta e sete anos, nós dobramos de 2 bilhões e meio para 5 bilhões de habitantes. Então, imagina o que é que não aconteceu, né? Com os teóricos que fazem uma série de... que escreve, né? Sobre... que estuda, né? Sobre esse aumento populacional. Aí, começou a achar que ia ter muito mais gente do que capacidade de alimentar essas pessoas. Começou a se pensar também, né? No impacto econômico que isso geraria, no desgaste ambiental, porque toda vez, quando aumenta o número da população, a gente exige mais do ambiente para acomodar essa população, para alimentar essa população, para dar conforto a essa população. Então, foi, assim, um alerta enorme. E aí, nós percebemos, né? Que no intervalo de 33 anos, de 1987 a 2020, aqui, a PRO colocou um evento aqui, né? O da pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, né? Da Covid-19, para marcar esse ano. Então, nós saímos de 5 bilhões nesse intervalinho de tempo aí dos 33 anos, para 7,7 bilhões de habitantes. Então, é um aumento significativo, cada vez um período, né? Um intervalo menor e o aumento da população sempre, né? Chegando. Acredita-se que se a gente atingir, né? O patamar de quase 10 bilhões, vão ter muito mais problemas do que o que a gente já tem agora. Porque só para a gente entender, a gente tem muita concentração de renda, tem, não só no nosso país, como no mundo como um todo. Isso todo mundo já sabe. Mas o que que acontece? Tem muita gente passando fome, tem muita gente que não tem acesso à educação, tem muita gente que não tem acesso ao saneamento básico, tem muita gente que não tem acesso a uma moradia decente. Às vezes, nem moradia, né? É precária, não tem, vive embaixo das marquises mesmo. Então, a gente tem muitos problemas por falta de desemprego. Então, problemas, assim, estruturais que precisariam de muito investimento para que esses problemas fossem sanados. Isso agora, com essa quantidade de habitantes. Imagine se essa quantidade, né? Ela aumentasse, continuasse aumentando do jeito que ia. Esses são problemas sociais que eu citei, problemas econômicos. Mas, né? Como eu estava falando no início, também, quanto mais aumenta o número de habitantes, maior também é a exigência dos elementos naturais. Então, aumentam os problemas ambientais, principalmente relacionados com a exaustão da retirada de matérias-primas. E o pior de tudo é essa poluição que vão sendo geradas depois. Bom, então, para a gente, né? Ficar mais tranquilinho, depois que nós já estudamos esse conceito de população e já falamos alguma coisa, né? Como é que foi que essa população, ela veio evoluindo. Tem outros conceitos que ajudam até a gente a explicar esses fenômenos populacionais, né? Esses aspectos populacionais. Então, existem vários conceitos, mas a Pro separou aqui esses cinco. Que é a taxa de natalidade, né? Que é esse número de pessoas que nascem em um determinado local, em um determinado ano, dividido pelo número total da população. A taxa de mortalidade segue aquela mesma ideia. Só que aqui agora são as pessoas que vieram a óbito, as pessoas que morreram em um determinado local, em um determinado ano, multiplicado por mil e dividido pelo número total de habitantes. Então, o crescimento vegetativo é a diferença entre essas duas taxas. Entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. E aí a gente tem um saldo aí pra dizer, né? Em um determinado ano, multiplicado por mil e um determinado local. Dividido pela população daquele local. E aí a gente tem esse resultado. Se o número de pessoas que nasceram for maior do que o número de pessoas que morreram, aí a gente tem um crescimento vegetativo positivo, que é tipo esse que a gente tá observando aí. Mas se o número das pessoas que morreram for maior do que o número das pessoas que nasceram, aí essa setinha vai ficar o contrário e não vai ser mais aqui. Vai ser um menos. Eu vou ter o crescimento vegetativo negativo, ou seja, morreu mais gente do que o que nasceu. Isso já acontece hoje em alguns países europeus, né? Que o controle da natalidade é tão grande que chega ao ponto do número da mortalidade ser maior do que o número da natalidade, né? Outro fator importante também é a expectativa de vida. É até quanto tempo aquele bebezinho lá que nasceu, ele vai chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, né? Existem sociedades hoje, principalmente as orientais, que os habitantes, eles chegam facilmente aos 100 anos. No caso da gente, a gente ainda tá nessa faixa aí dos 70 anos, mas a gente tem um grande número de pessoas que ainda morrem antes disso. Mas estamos tendo agora o envelhecimento da população. A faixa dos 80 anos, nós temos um bom número de habitantes já. E a taxa de fecundidade, né? Que é aquela entre os 15 e os 49 anos, que é aquele período fértil da mulher, né? Aquele período em que ela pode reproduzir. A gente tem, em média, aqui no Brasil, dois filhos e meio, né? Mas, de qualquer forma, existem nações com números bem reduzidos e existem nações com números bem mais adiantados. O Brasil mesmo já houve uma época que era seis filhos a média, né? De seis filhos por mulheres. Mas, hoje, a gente tá aí nessa faixa dos dois e meio. Bom, agora que eu já sei que natalidade é nascimento, mortalidade, né? Tá relacionada à morte, expectativa de vida. Até quando eu vou viver a fecundidade, que é o período fértil, e o crescimento vegetativo, né? Que é essa diferença entre o número que nasceram e que morreram. Eu já estou prontinho para poder entender outros aspectos. Mas aí vem a grande pergunta. Vocês viram, né? Que eu mostrei lá naquela linha do tempo, que a população, ela cresceu. Mas quais são as causas desse aumento populacional? A gente vê que a gente levou praticamente 1.600 anos para dobrar a população de 250 milhões para 500 milhões de habitantes. Depois, num curtinho espaço de tempo, nós botamos 2 bilhões a mais de habitantes, né? E assim veio se mantendo essa expectativa de 2 bilhões e mais 2 bilhões até chegar aos 7,7. Ah, diga-se de passagem, corre o risco da gente ter, porque não foi fechado ainda os dados, da gente ter taxas bastante reduzidas por conta da Covid-19, o aumento exagerado de pessoas que morreram somente dessa doença, né? Porque existem várias outras causas, como as causas naturais, os acidentes, a violência, as doenças, de modo geral, que também contribuem para aumentar a taxa de mortalidade, né? Então, são várias causas que fazem com que a população aumente, mas a gente vai estudar essas aqui. O fluxo migratório, né? Que é aquela vinda de pessoas de outras regiões, né? Ou de outros países para um outro determinado local. Então, esse povo que, no caso, quando se ocorre dentro do próprio país, a gente chama de processo migratório interno. E de um país para o outro, processo migratório externo. Então, aqui a gente está botando o fluxo migratório de modo geral. Outra coisa também era a cultura das famílias, né? Com aquela ideia de ter muitos filhos. Porque antes de ter todo o desenvolvimento médico, sanitário, aquela coisa toda, aí se pariam muitos filhos. Eram 11, 12 filhos, isso, né? Algumas décadas atrás. Porque boa parte deles, infelizmente, né? Podia ser acometido por esses tipos de doença. E eles não sobreviviam, né? E aí, só que aí, teve essa melhoria na condição médico-sanitária. E as pessoas passaram a viver mais tempo. O que que aconteceu? Eles passaram a ter acesso a hospitais, a remédios, né? A tratamento. Porque antes, uma simples gripe, né? Matavam as pessoas por falta de tratamento. Hoje, a gripe ainda mata também, em verdade, seja dita. Mas nós já temos as vacinas, nós já temos remédios. Às vezes, é mesmo por conta da pessoa que não teve acesso a isso, por N motivos, pela própria escolha da pessoa ou por dificuldade, sei lá, do local. Mas, hoje, isso já é uma condição que já é controlada, né? Já temos remédios, já temos vacina, temos tratamento para esse tipo de doenças. Então, houve uma melhoria aí também na água, que as pessoas iam consumir. Então, muitas das doenças que enfraqueciam o sistema imunológico já passaram a ser controladas aí com isso. Então, teve muito desenvolvimento aí com relação também a acesso a isso, né? Com distribuição de remédios gratuitos, as campanhas de vacinação, né? Que nós temos. Inclusive, gente, tem que se vacinar, tem que fazer, né? Embora, dizendo assim, fazer alguma coisa para que esse vírus pare de circular, né? Então, as campanhas de vacina, os métodos de tratamento de doenças. Então, como, por exemplo, no passado, muita gente morreu da peste bubônica. Hoje em dia, você já tem tratamento para isso, tuberculose também. Muita gente morreu com a tuberculose e hoje já não tem mais isso. Então, como a população está tendo acesso a esses remédios, está tendo acesso a essas vacinas, está tendo acesso a condições médicas sanitárias melhores. O que, juntando ainda, né? Com o número de pessoas que vêm para aquele determinado país, o que é que aconteceu com a população? Aumentou. Então, essas são as principais causas. Nós vamos encontrar outras também, né? Como melhores condições econômicas também. As pessoas passaram a ter acesso à alimentação, uma alimentação, vamos dizer assim, de mais qualidade. E isso faz com que elas também vivam mais e acaba aumentando o número da população. Só que esse aumento da população, ele não fica sem ter as suas consequências. E aqui eu separei as consequências ligadas aos problemas ambientais. Então, a população aumenta, mas o recurso não aumenta, assim, junto com a população. Muitas dessas pessoas vivem em condições precárias, né? Em locais em que não tem, vamos dizer assim, um cuidado para se fazer o planejamento urbano. E aí o esgoto fica a céu aberto, não tem um sistema de água para lá, então já faz aquele improviso, o famoso gato. E aí o que acontece? O desgaste desses elementos, eles são maiores. Para que eu tenha que alimentar e eu tenha que produzir mais, assim vai exigindo muito. Para que esses produtos cheguem na nossa casa também, eu preciso de mais combustível. E vai, né? E se eu preciso de mais produtos também, eu preciso de mais indústrias. Então, essas consequências, todas elas, elas batem no mesmo lugar, que é exatamente a exaustão dos recursos naturais. Então, aumenta a poluição, eu aumento a retirada de matéria-prima, eu aumento o uso desse solo, aumento essas práticas, às vezes, muito nocivas, não só para a saúde humana, mas também para o ambiente, que aí vai contaminar o solo, vai contaminar as plantas, vai contaminar a água. Lá é uma série de coisas aí, né? Que esse aumento populacional, sem ter esse controle, vai acabar gerando. Então, eu coloquei aqui um lembretezinho, né? Que esse crescimento, ele pode ser absoluto ou relativo. O crescimento absoluto é calculado pela diferença entre o número de nascimentos e de mortes. Ou seja, aquele lá, como eu falei para vocês, né? O crescimento vegetativo. Aí eu vou ter lá o número de pessoas que nasceram, o número de pessoas que morreram. A gente vai, multiplica e divide pelo número total de habitantes do lugar naquele determinado ano. O crescimento relativo é calculado com base na soma do saldo migratório com o crescimento absoluto. Então, esse daqui, o relativo, ele já leva em consideração este primeiro e leva também em consideração as pessoas que vieram. No daqui, eu só levo em consideração as pessoas que nasceram e que morreram. Aqui, além de levar em consideração as pessoas que nasceram e que morreram, eu também levo em consideração quem veio de fora para aqui, né? Então, só para lembrar aí desses dois. Então, vamos lá, continuando o nosso assunto. Mas aí, agora que eu já sei que cresceu, já sei quais são as causas desse crescimento, bora entender agora quem foi, né? Que nasceu mais. Foram homens ou mulheres, né? Então, a gente, observando aqui, eu peguei duas pirâmides etárias, né? Que todo mundo já sabe, vocês já devem estar bem craquezinhos nisso, que ela é dividida, né? De um lado, eu tenho uma população feminina, do outro lado, eu tenho uma população masculina. Não é necessariamente obrigado, né? Ser sempre essa arrumação. Eu posso ter a feminina aqui e a masculina aqui. Não importa. O que eu tenho que observar é a legenda, né? Então, aqui eu tenho a idade, né? Vamos dizer aqui que vai do zero a mais de 100 anos. Eu percebo, né? Que na China, em 2016, que está mudando muito os dados agora, logo, logo acredita-se que a Índia, que vai passar a ser o país mais populoso e não a China, que até, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo ficou a China como o país mais populoso, mas ela teve um controle excessivo à natalidade e agora está até incentivando o povo a ter filhos, né? Porque já está vendo que está tendo problema, né? Para manter o mercado de trabalho futuramente, por conta de que não vai ter muitos jovens. Só vão ter praticamente mais idosos que lá. A longevidade é grande. Então, eles vivem muito tempo. Então, eles já estão preocupados com isso agora. A campanha foi tão boa que deu certo que agora eles estão incentivando o contrário. Então, eu percebo que aqui, aqui é a idade, né? Então, quando eu vou aqui da idade dos 20, vou dizer assim, né? Aos 49 anos, eu tenho uma quantidade grande, né? De população aqui nesse espaço. E à medida que a população vai envelhecendo, como eles chegam, pouquinho, mas chegam, tem bem pouquinho, não sei se vocês conseguem perceber aí da casa de vocês, mas chegam aos 100 anos, né? Então, eles têm uma população, né? Na faixa dos 65, a população de idosos, bem representativa, né? Até quem gosta muito de assistir filmes, né? Da China, consegue perceber isso, né? Quando mostra a população. Mas a gente não tem aqui a base, que são as crianças, né? Não é muito grande estatisticamente, né, gente? É claro, porque quando se fala da China, de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, esses dados aqui representam muita gente mesmo, né? 39 milhões, né? Só que da idade aqui de 0 a 4 anos, 39 para homens, 39 para mulheres, quase 80, né? Então, é muita gente. Mas, de qualquer forma, comparado com a outra faixa da faixa de adultos, a gente tem uma quantidade maior de adultos, que isso já favorece a nação também, porque a população que trabalha, a população que contribui, e aí dá para sustentar os idosos e sustentar as crianças, que é a população, né, considerada inativa. Já aqui no Brasil, né, no intervalo, aqui tem dois dados, o de 2012 e o de 2016. O de 2012 está representado pelas bolinhas, ó, a linha aqui, as bolinhas, e o de 2016 é representado, né, pelas barrinhas aqui, estão vendo, né? Aqui, mais uma vez, as mulheres de verde e os homens de amarelo. Então, eu percebo que já no caso do Brasil, a população com maior quantidade, ela está, ela começa um pouquinho antes, ó, já começa aqui dos 15 anos e fica aqui em torno dos, né, dos, vamos dizer assim, dos 39 anos, por aí. É a maior quantidade de habitantes. Depois a gente vai reduzindo isso, ó. Então, eu percebo aqui que o percentual aqui não é 39%, né, dessa população. Eu já tenho aqui 3% da população aqui nessa faixa. Então, eu percebo que é muita gente também, mas está tendo uma redução. Se você pegar a pirâmide setária de outro momento, né, do território brasileiro, você vai ver que forma tipo um triângulo mesmo, isso de tão grande que é essa base aqui, na faixa do zero aos 14 anos. Então, estamos tendo, sim, e é visível, uma redução do número de crianças e adolescentes já desde 2012 até o período atual, né. Só para a gente entender essa distribuição aí por sexo, no caso, homens e mulheres. Se a gente for levar em consideração essa distribuição de acordo com os países, nós temos dois países que se destacam ainda hoje, se mantém esse ranking, né, a China em primeiro e a Índia em segundo. Foi como eu falei para vocês, né, que ela está, a China está caminhando, ah, desculpa, a Índia está caminhando para superar a China no número de habitantes. Então, essa cozinha escura aqui, analisando o mapa, é mais de 1 bilhão e 339 milhões de habitantes, né. Então, é muita gente mesmo que a gente tem aqui. Todas as duas atualmente tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E o restante, né, as cores mais claras, uma quantidade menor de habitantes. A gente percebe aqui o país, né, como a Rússia, né, a Federação Rússia, que tem uma quantidade bem, embora dizer assim, inferior, comparada a eles a nível de extensão e diária aí, né. Então, tem que saber administrar muito bem essa população. Outra coisa, aqui, está vendo? Olha esses dados agora numa tabela, só para a gente perceber, né, a diferença, quando a gente observa os outros. Olha o Brasil aqui, ó, onde nós estamos, né, com uns 209 milhões de habitantes. E olha aqui a China, né, 1 bilhão e 400 milhões, mais do que isso até, né. E a Índia, 1 bilhão e 339, isso dados de 2017, né. A Bruna achou uma tabelinha bonitinha, assim, que nem essa, de 2020, até porque os dados de 2020, por conta da pandemia, ficaram muito prejudicados. Eu creio que daqui para 2022, por aí, a gente, né, tem uma regularização disso. Mas os dados das duas já ultrapassam, atualmente, né, em 2021, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, já era bem próximo em 2017, está mais próximo ainda agora em 2020, e acredita-se que quando fechar esses dados, a Índia vai ultrapassar a China. Bom, então, como eu falei para vocês, esse crescimento, ele desafia o planeta. Então, as próximas décadas, o desafio deles, né, será encontrar uma fórmula para reverter e evitar novos danos ao meio ambiente, diminuir as disparidades econômicas, as desigualdades sociais, e a falência, né, dos grandes centros urbanos. Aqui está mostrando, né, esse número de população, o aumento da urbanização, o aumento do uso de transportes, né, a gente, infelizmente, aumenta a poluição, aumenta problemas sociais, como a fome, como o desemprego, a falta de moradia. É o grande desafio a gente melhorar isso, fora todos os problemas ambientais que já ocasionam muitos outros problemas naturais que também precisam ser administrados aí, nesse espaço. Só para a gente, né, levar em consideração o que foi que eu disse para vocês. É esse crescimento natural, né, que é essa diferença entre quem nasceu e quem morreu, mas também tem a questão do fluxo migratório. Mas antes disso, você sabe diferenciar esses termos? Migrante, refugiado, deslocado interno? Porque a maioria das pessoas entendem tudo isso como migrante, né? Mas tem uma diferençazinha desses termos. O migrante mesmo é aquela pessoa que deixa o seu país de origem de forma voluntária. Ou seja, eu saí lá dos Estados Unidos e vim morar no Brasil, vim construir uma vida ali no Brasil. Eu sou migrante, né? Eu vim para cá, ninguém me obrigou, não fui forçada. O refugiado são as pessoas que são obrigadas a abandonar seu país de origem, que é o que a gente tem observado muito na Síria, o que a gente tem observado muito aqui em alguns países da América do Sul, né, que as pessoas estão vindo para cá por conta, né, de questões políticas, por conta, né, de problemas ambientais, às vezes, né, como um vulcão, terremoto, esse negócio. Desculpa, vulcão, terremoto não, desculpa, a PRO se atrapalhou. A PRO já está botando já os deslocados juntos. Então, o que é que acontece? Os refugiados, eles vêm para cá de forma forçada por questões de guerras, né, questões de disputas políticas, rivalidades políticas. Então, as pessoas são obrigadas a disputas por territórios também, por conta, né, das milícias. Então, eles são obrigados a abandonar. Ou eles abandonam, ou eles vão sofrer ali aquelas sanções da guerra, como as bombas, né, violência, às vezes, uma série de coisas. Então, eles ou saem, ou vão sofrer isso aí, né. Às vezes, também, é tanto problema ali político que não tem comida, não tem moradia para eles. É uma série de coisas ali que acontecem. Já os deslocados internos são pessoas forçadas a fugir de suas casas, mas, diferente dos refugiados, não cruzam uma fronteira internacional para encontrar um santuário, permanecendo dentro do seu próprio país. Então, nesse caso aí, são pessoas, né, que o local sofreu enchente ou teve algum problema ambiental como, né, um vulcão que entrou em erupção, o problema da seca que a gente tem constantemente aqui no Brasil, né. Aí, as pessoas, elas se deslocam, elas não saem do seu país, elas mudam de região. E aí, elas acabam enfrentando vários problemas, porque chegam, às vezes, em cidades bastante desenvolvidas, às vezes, não tem informação, não tem dinheiro para... é ter uma moradia, né, digna, uma moradia decente, não tem um emprego para se manter. E aí, acabam tendo outros problemas sociais ali no local onde elas se instalam, né. Bom, então, quais são essas causas das migrações? A ordem material, que é melhores condições de vida, você vai atrás disso. A ordem social, que é o descontentamento com regimes políticos e conflitos, ou seja, é aquela ideologia, como aconteceu aqui também, né, no período da ditadura, muitas pessoas, elas tiveram que se exilar, né, em outros locais, justamente para fugir, né, desses conflitos aí. É de ordem cultural, né, de conflitos, de ordens religiosas, como o que aconteceu recentemente, né, no Apeganistão, quando, né, os talibãs assumiram de novo, né, o controle lá. E aí, muita gente tentou fugir, né, por conta dessas, dessas questões religiosas. Bom, a gente ainda tem aqui, né, um quadrozinho rápido, né, que fala sobre a questão do asilo, né, dos refugiados. Então, o número de asilos concedidos, o Brasil está em 26,8 milhões, né, então a gente tem aqui o México com 22,5 e a Holanda com 12,5. O aumento que teve, né, em 2019, né, o percentual para isso aí. Então, de qualquer forma, a gente percebe que tem muitas pessoas, assim, pedindo asilo, né, pedindo para se refugiar nos países. A Síria tem batido recorde, né, com relação a isso. Esse contingente maior que a população da Tailândia, que é 66,8, e a gente, né, está falando, né, de um número bastante expressivo, né, foi obrigada a deixar a sua terra natal por perseguições, conflitos, violências ou violações dos direitos humanos, que é como a gente tem observado um bocado, principalmente aí quando se fala da Síria, ou se fala, né, do Afeganistão. Também tem o problema da chegada deles, que alguns países não aceitam, é muito problema, principalmente na entrada dos Estados Unidos, em alguns países europeus, que às vezes são deportados, muitos deles morrem até nessa travessia. Aqui tem uma das travessias, aí a Pro colocou aqui algumas imagens, alguns dados, né, que ele tem, assim, né, que desses 86% dos refugiados do mundo, segundo o relatório, né, a Turquia lidera, tendo acolhido 3,7 milhões, né, desses refugiados, mais de dois terços, 68% dos refugiados vieram de cinco países. A Síria, com 6,7, a Venezuela, com 4 milhões, o Afeganistão, né, 2,6 milhões, Sudão, né, 2,2, e Mianmar, 1,1 milhão de habitantes, eles saíram de lá. Então, olha aqui os campos de refugiados, a situação, como é bastante precária, aqui, né, chama a atenção de algumas mulheres afegantes que tiveram que dar a seus filhos, né, aos soldados, para ver se eles tinham uma vida melhor depois, mas as explosões, né, o negócio e as travessias, principalmente, né, quando se fala da questão, né, de Celta e Gibraltar. Então, fazendo a nossa revisãozinha rápida, a gente falando sobre, né, a população mundial, vocês perceberam que tem muitas questões ainda para serem resolvidas, principalmente essas questões, né, de cuidado mesmo com a população, onde é que elas vão morar, se vão poder se alimentar, qual é o tipo, né, de moradia, tipo de escola, tipo de hospital, tipo de serviços que vão ser oferecidos aí. Então, a gente está vivendo uma situação de crescimento, embora bem menos acelerado do que o que era no passado, acredita-se, né, que está tendo uma redução dessa população, mas a gente ainda precisa fazer muita coisa para que o planeta também não seja muito agredido quando a gente se fala, quando se fala de crescimento populacional. E que as nações mais pobres são também as que têm maior crescimento e são as que exigem mais recursos para poder manter essa população. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, até porque população é um assunto bem, embora seja assim, batido na geografia, acho que você já sabia de boa parte disso, e se prepara aí, né, no caso, já que você já está com, embora seja assim, meio caminho andado para quase o pezinho lá no ensino médio, né. Então, obrigado por ter ficado, comigo até agora, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto